Bom dia, meu povo. Bom dia. Acabei de acordar. Agora são duas e quatro da tarde. Tô com a cara até inchada. Acordei agora. E eu lancei uma música ontem. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir. Que é a música Cuidado. E essa música... Eu tô vivendo aqui um momento mágico com ela, né? Porque essa música explodiu nos quatro cantos do Brasil. Nunca na história da minha carreira eu tive uma música com um estouro tão grande em menos de 24 horas. O Brasil inteiro só se fala dessa música em todos os lugares em que eu vou. O tempo inteiro eu recebendo mensagem aqui. O tempo inteiro as pessoas me junto com isso. Veio ameaças, junto com isso veio pessoas atacando, né? Pessoas achando que essa música tem contexto político. Eu queria dizer que eu sou um cara que me dei bem na vida, né? Através do meu trabalho. Poderia estar aqui na minha fazenda ou em casa e não preocupar com o meu povo, com o meu Brasil, com o meu público, com a minha gente. De fato, eu já até tentei fazer, gente. Não vou mentir pra vocês, não. Eu já tentei fazer isso, ficar quieto. Mas é mais forte do que eu, sabe? Deixar as coisas acontecerem, assim, como se nada estivesse acontecendo pra mim, é muito ruim, sabe? É muito ruim. Então, não faz parte de mim ficar quieto. Não faz parte de mim ser um cara conformado e achar que tá tudo certo, sabe? E eu não queria vir pra internet, fazer críticas em internet, falar besteiras. Eu queria... Eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer. Eu compus aqui uma música nessa mesa onde eu tô. Vou mostrar pra vocês aonde eu escrevi essa música, pra vocês não terem dúvida. Essa música foi escrita naquele canto ali, ó. Naquele canto. Eu tava sentado naquela cadeira lá, ó. Aquela primeira cadeira. O Joe tava com o violão sentado aqui nessa outra mesa. Essa música foi feita por mim e pelo Joe. O Joe com o violão aqui, eu sentado lá. E ali eu fiz essa música. Essa música foi psicografada, assim. Eu demorei mais ou menos uns... Uns sete, oito minutos pra fazer essa música. Essa música não é minha. Essa música é uma mensagem que Deus me entregou, como se fosse uma carta, e mandou eu distribuir pra vocês. Eu... Estou aqui pra dizer pra vocês. Eu não sou o compositor dessa música. Eu apenas escrevi uma mensagem. Eu queria ter tido uma câmera naquele momento. Eu escrevi essa mensagem. Em mais ou menos cinco minutos aqui no canto da mesa. Estava a mãe da minha filha. Na hora. Estava a minha filha. Estava a esposa do Joe, a Shelly. Estava a Thaís que trabalha comigo. A Cacá que trabalha comigo. Depois que eu terminei a música, todos eles falaram. Essa música é a música mais bonita. A mensagem mais bonita de todas. Mas acho que você não deve lançar isso. Todo mundo falou, não lança isso, todo mundo. E eu falei, gente, como eu não vou lançar? Existe uma obrigação aí. Essa música não chegou até a mim. À toa, não. É... O objetivo dessa música é a mensagem. Mais uma vez eu volto a repetir. Não existe política nessa música. Se existisse, eu teria culhão. Seria homem, macho o suficiente como eu sou. Pra vir aqui falar pra vocês. Essa música tem, sim, cunho político. Ela não tem. Essa mensagem... Essa música é uma mensagem a nós, eleitores. A nós, pessoas. A nós, público. Quando uma mulher, ela é prostituta, ela é puta, que ela faz os programas dela, ela vende o corpo dela. Quando ela vende o corpo dela, isso não faz mal pra ninguém. Nem pra ela. Mas quando você vende seu voto, você vende a sua alma pro diabo, você vende o futuro dos seus filhos, você vende a escola dos seus filhos, você vende a oportunidade que eles terão de trabalhar, você vende a saúde, você vende a sociedade de um modo geral. Quando você vende o voto, quando você vota num cara porque ele é popular, que ele é legal, quando você vota num cara em voto de protesto, você simplesmente tá vendendo o futuro das suas futuras gerações. E foi isso que eu quis dizer na música. Essa música não tem contexto político. A gente tá recebendo mensagens de pessoas ameaçadoras, ameaçando. Eu não tenho medo disso, né? Comigo é o seguinte, vem quente que eu tô fervendo, né? Pau que dá em Zé, já dá em José. Então, comigo esse negócio meio que não funciona, né? Esse tipo de ameaça. Mas eu acho que o meu medo, pra falar a verdade com vocês, o meu maior medo é dessa música cair, sair do YouTube, eles tirarem ela. Então, eu quero pedir pra vocês, meus fãs, pessoas que me acompanham aqui através do YouTube, através do Instagram, através do Facebook, através das minhas mídias sociais, por favor, pega essa música, dispara pro máximo de número de amigos que vocês tiverem através dos grupos seus, pede todo mundo pra disparar pras pessoas, porque essa música, ela é uma mensagem que chegou pra mim através dos seus. Eu repassei pra vocês, e eu acho que cada um tem que fazer a sua parte e repassar essa mensagem. Porque ela é uma mensagem, e essa música é um hino, né? Mais uma vez, eu não quero ficar me vangloriando, porque não sou eu, é Deus. Não sou eu mesmo. E quero dizer, um dia, eu falei sobre religiosidade aqui, muita gente me criticou, negócio de pastor, e eu não falei pra servir pra pastor, até porque eu tenho mais de dez pastores na minha família, inclusive eu tenho um irmão pastor, né? Tenho um irmão que é pastor, então, o que você quer mais? E aí falaram, pastor, veio pregar maldição contra a minha vida, e esse pastor é tão azarado que depois daquele dia minha vida só cresceu, né? Então, o pastor, ele, coitado, além dele, a coisa não andou, não deu certo. E queria dizer pra todos os evangélicos, que eu sou muito grato a a Deus por tudo, eu sou um homem que frequenta a igreja evangélica, eu sou da igreja Batista Jetsêmen, aqui do pastor Jorge Linares, no bairro Jaraguá, que é a igreja que eu frequento. A minha mãe é é uma uma evangélica da igreja Assembleia de Deus, eu tenho um irmão que é pastor, que é o Wellington Costa, que é um pregador, eu tenho uma irmã que é crente, evangélica da igreja Batista Jetsêmen, e todos nós aqui em casa somos de uma congregação, nesse tempo de pandemia, a gente não tem ido pra igreja, mas nós fazemos um culto toda semana aqui em casa, toda semana, religiosamente a gente faz um culto aqui, né? A gente se junta, eu, minha família, alguns amigos, e fazemos um culto aqui, em gratidão ao que Deus tem feito por nós, e, né? Em gratidão ao que Deus tem nos livrado, né? porque, nesse tempo de pandemia, perdemos muitos amigos, é, e graças a Deus a gente tá aí, firme e forte, e tá aí, essa música, cuidado, muito cuidado, cuidado, muito cuidado, como um pai fala com um filho, quando o filho tá saindo de casa, ó, cuidado, muito cuidado, essa é uma mensagem de Deus, eu gravei, eu compus essa música na minha casa, ali no canto, foi como se eu tivesse recebendo uma mensagem através de Deus, e foi, eu creio nisso, e Deus, como um pai, ele disse pro Brasil, através da minha música, cuidado, muito cuidado, cuidado, muito cuidado, entendeu? Então, tá aí, eu quero só pedir a ajuda de vocês, pra que vocês, façam isso por mim, espalhem essa música aí, no grupo de vocês, o máximo que vocês puderem, da família de vocês, pra que essa música se espalhe pelos, pelos quatro cantos do mundo, porque eu acho que essa música, não é somente uma música pro Brasil, mas eu acho que é uma música pro, pro mundo inteiro, é, e Deus vai, vai fazer, com que ela chegue, no, nos confins aonde ela tem que chegar, eu, entrei aqui pra falar isso pra vocês, é, obrigado pela oportunidade de vocês, obrigado pela oportunidade que vocês me dão, Deus é, ele é maravilhoso comigo, ele é maravilhoso, eu, eu só tenho que agradecer a Deus, Deus é maravilhoso, louvado seja a Deus, porque, Deus é maravilhoso, eu sou um homem que trabalha muito, sou um cara que, eu já, eu não tenho medo do trabalho, eu sou uma pessoa extremamente dedicada, e, eu não, eu não fujo do trabalho, é, mas Deus é maravilhoso, porque Deus nos dá, a oportunidade de, de criarmos algo que é grandioso, que vai mudar a vida das pessoas, eu não queria só fazer uma música, eu não queria só compor uma música, e eu não queria fazer também música de amor ali naquele momento, eu componho música, eu componho o ano inteiro música de amor, música sobre sexo, sobre foder, sobre trepar, sobre chupar, sobre aquele rolo, naquele momento, a minha obrigação era compor uma música que falasse da vida, que falasse do cotidiano que nós estamos vivendo hoje, e quando a coisa está um caos do jeito que está, você tem um trem que não dá para ficar pensando em foder, em transar, em trepar, entendeu? A coisa não está, a coisa está sem condição, muita gente ameaçando, e muita gente falando, então antes que esse vídeo saia do ar, que ele pode vir a sair a qualquer momento, quero pedir para que vocês não deixem essa música, essa música morrer no meio do caminho, se vocês puderem, mandem ela para os grupos de vocês, e tem todo mundo para ouvir, porque essa música vai ajudar a encorajar as pessoas, e eu tenho certeza que depois dessa música aí, vai aparecer um outro Brasil, escuta o que eu estou falando para vocês, essa música vai despertar dentro de cada um de nós, um espírito patriota, um espírito, um espírito patriota, eu amo o Brasil, eu amo o Brasil, Eu amo o Brasil, outro dia perguntou assim, você não tem vontade de morar nos Estados Unidos? Estados Unidos é bom demais, eu falei, Estados Unidos é bom, mas é uma bosta, o Brasil é uma bosta, mas é bom, eu gosto do Brasil, eu gosto daqui, eu gosto daqui, eu gosto do povo daqui, eu gosto, eu não gosto desses lugares, eu vou lá passear, eu fico agoniado depois de três dias, para vir embora, entendeu? Eu gosto daqui, eu gosto dessa gente aqui, eu gosto do meu povo aqui, eu gosto dos meus fãs aqui, eu gosto de estar aqui, tem? E eu entrei aqui para agradecer a vocês, fico do meu coração, e quem puder, baixa essa música aí, manda nos grupos, porque o batido da lata, em qualquer hora ela vai sair do canal no YouTube, tá? Um beijo para vocês, um ótimo dia, eu amo muito vocês.